Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Dia de furacão, dia de Atlético. Ultimamente eu não sei nem se isso é uma boa notícia pra maioria aqui, né? A galera já vai pro jogo do Atlético meio desmotivadora, né? Mas, de qualquer maneira, é um jogo que eu acho que a gente tem... Um jogo que a gente tem que levar com seriedade, né? Um jogo que eu acho que pode ser muito importante. Gente, já falei pra vocês no último vídeo. Cara, se o Atlético conseguir manter uma distância razoável do Galo nessa rodada, o Galo volta jogando contra Flamengo e contra Grêmio. O Atlético tem grande chance de ver o Galo perdendo ponto. Então, assim, faz a parte dele essa rodada, dá conta do Bahia essa rodada, mantém uma distância razoável do Galo, que o Galo vai perder ponto, mano. Isso é fato. O Galo vai perder ponto. Mas, seguinte, rapaziada, eu tô sentindo que o Campeonato Brasileiro, ele tá indo pra um momento que é o momento dos caras decisivos, que é o momento dos protagonistas, que é o momento das individualidades. Cara, tu vê o Palmeiras? O Palmeiras, ele funciona a partir do Hendrick. Tu vê o Galo? O Galo funciona a partir de Paulinho e Hulk. Tu vê o Grêmio, funciona a partir do Soares. Óbvio que não é 100%. Tem um funcionamento coletivo ali. Mas, principalmente, o momento decisivo dos jogos parte por eles. Por que o Botafogo vem sofrendo tanto nessa reta final? Cara, você viu claramente uma queda do Tiquinho Soares. Óbvio que você tem, por exemplo, um elenco como o do Flamengo, que muita gente funciona bem ali. Mas a maioria dos times que não tem um elenco de um bilhão de reais, ele funciona a partir da sua referência, sabe? Então, assim, é um sentimento de... A partir do momento que a gente entende que o Campeonato, ele tá partindo pra esse lado, a gente busca, cara, quem vai ser o cara que vai resolver pro Atlético? Quem vai ser a referência do Atlético nessa reta final de campeonato? E, assim, eu vi o Grêmio e o Botafogo, cara, eu vi o que o Soares fez, eu fiquei assim... Ali, mano, é muito triste a gente ver o que um adversário, que em algum momento foi até um adversário direto, ele pode fazer a partir do seu atacante. E a gente chega num momento final de temporada que a gente olha pro elenco do Atlético e a gente vê ou jogadores jovens que ainda não estão prontos pra assumir essa responsabilidade, com o Edios, a Pele, Canóbio, ou jogadores que estão baqueados, como é o caso do Vitor Bueno, que em algum momento até tentou, o Pablo em algum momento até tentou, o Christian voltando de lesão, o Vitor Roque machucado. Acho difícil voltar, mano, tá cada vez mais improvável. E tem a situação também do... do Fernandinho, né? O Fernandinho, pra mim, é minha última esperança. Porque, se a gente for pensar na carreira do Fernandinho, o Fernandinho, ele sempre foi absurdo, sempre jogou bola absurdamente. Na principal liga do mundo e tudo mais. Era uma peça fundamental, braço direito do Guardiola, e ninguém tem dúvida disso. Só que, só que, ele nunca foi o protagonista. E aí, a Tio Rê, Davi Silva, Agüero, porra, até o Sterling, em alguns momentos eram caras mais decisivos pra decidir de jogos pro Manchester City. No funcionamento coletivo da equipe, o Fernandinho é fundamental. Mas nessa questão de decidir jogos, nunca foi o cara. Só que, assim, ou ele assumir a responsabilidade, ou ninguém vai assumir. A impressão que eu tenho é essa. Ou o Fernandinho, ele bota a bola debaixo do braço e fala, o famoso, deixa comigo. Ou ninguém vai fazer isso. Porque, assim, como eu falei, a gente foi perdendo nossas referências. Como o Teranjo vendido, o Roque machucado, sei lá quem machucado. Então, o jogo contra o Bahia precisa ser a partir do Fernandinho. O jogo contra o Vasco, contra o Cruzeiro, tem que ser a partir do Fernandinho. Ah, Thiago, mas o Fernandinho, o volante, será que ele vai dar conta? Ele já fez isso no Campeonato Brasileiro. Ele já fez isso no Campeonato Brasileiro. Por exemplo, no jogo contra o Flamengo, no turno. O jogo contra o Flamengo, no turno, que foi o 2x1, gol do Eric e do Vitor Roque. É um jogo que o Fernandinho dá uma assistência, dá uma pré-assistência, mas o jogo, ele passa todo por ele. O que a gente não vê acontecendo nos últimos jogos. E não significa, ah, o Fernandinho tá pipocando. O Fernandinho também tá cansado. É um cara de uma idade mais avançada. É um cara que não imaginou que o time ia se desconfigurar como se desconfigurou nos últimos tempos. Então, assim, é um sentimento de... Nem o Fernandinho imaginava o que aconteceu. Então, pro jogo contra o Bahia, e depois da data FIFA também, a minha esperança da gente ter um cara decisivo é o Fernando. É o Fernando. Eu já até sugeri pra comissão técnica do Atlético. Cara, avança o Fernandinho, bota dois volantes, protege mais o Fernandinho, bota pra ele decidir mais no último terço. Mas eu até entendo a comissão técnica, mano. Porque é uma comissão que depende da transição ofensiva do Fernandinho, né? Quando a gente não tem o Fernandinho, levar essa bola da defesa pro ataque é muito difícil. É muito difícil. Então, assim, o Fernando é um cara essencial quase que em todas as fases do jogo. E a gente tem que começar a escolher onde a gente vai ter ele. Acho que até como volante ele pode ser esse cara fundamental. Acho que os outros jogadores vão ter que ajudar ele. Um Zapeli, um Christian, um Canobio, um Hugo Moura, sabe? O Zapeli e o Fernandinho jogando juntos, sempre quando eles se aproximam sai coisa muito boa. Porque o Zapeli tem uma característica que complementa o jogo do Fernandinho, né? Que é esse jogo mais cadenciado, esse jogo mais de construção. Eu trouxe até uma odd aqui da KTO, rapaziada, pra mostrar pra vocês que é uma odd boa, tá pagando bem. Que é o Zapeli participa ou dando assistência ou fazendo gol. O Zapeli vai ser titular nesse jogo e até por fazer essa dupla com o Fernandinho, acho que tem muita chance. Lembra de usar o código 3 pontos pra ganhar 20% de bônus no primeiro depósito. O QR Code tá na tela, te direciona direto pro site da KTO. Agradecer a nossa parceira e pedir ajuda pra mostrar pro meu patrão que mereço renovar o contrato. Tô em fase de renovação de contrato, rapaziada, essa força. Valeu? E voltando a falar sobre o Fernandinho e sobre essa questão de protagonismo, cara. Eu acho que é até um ensinamento pra temporada que vem. Ter um grande reforço como o Fernandinho, que pra mim o Fernandinho é a grande contratação da história do Clube Atlético Paranaense. Em algum momento, Jarma Santos, Bellini, acho que tiveram esse papel. Mas em questão de peso de contratação, ninguém superou o Fernandinho. Cara, era jogador do Master City, velho. Então, isso não significa que ele é o protagonista, o absurdo, o cara que vai botar jogos debaixo do braço. Até porque esses caras, mano, eles costumam ser do último terço. Então, assim, fica o ensinamento pro Atlético pra temporada que vem? Beleza, a gente tinha o Vitor Rock e perdeu. Mas a gente precisa reforçar o ataque do Atlético. O último terço do Atlético, e é uma tendência. O setor que o Atlético vai mais focar nas janelas de transferências é o meio e ataque, podemos dizer assim. Então, a expectativa que eu tenho em relação ao Fernandinho nesses últimos jogos, não é nem que ele seja esse cara decisivo, não. Mas que ele consiga controlar o ritmo. Por exemplo, no jogo contra o Bahia, o Bahia é um time que gosta muito de transição, mano. Gosta muito de transição, gosta muito de correr com a bola. Tem jogadores velozes, tem jogadores que vão gerar vantagens a partir de questões físicas, cara. Se o Thiago Heleno ficar numa corrida com o Biel, com o Cauli, até com o Acevedo, que chega muito bem, os laterais do Bahia também apoiam o tempo inteiro, o Atlético vai sofrer. Então, assim, o que o Fernandinho pode contribuir e ser decisivo é, cara, bola no Fernandinho, o Fernandinho dá o ritmo do jogo, o Fernandinho dá o ritmo do jogo. Aí, se o Fernandinho perder a bola, aí entra o Hugo Moura dando um carrinho, aí entra o Hugo Moura dando uma porrada. Mas, enfim, eu acho que é a maior contribuição que o Fernandinho, e é uma contribuição real, porque a gente fala, ah, o Fernandinho precisa ser decisivo e tudo mais. Mas a contribuição real, ela parte muito desse sentido, sabe? Eu acho que é isso, rapaziada. O que eu posso trazer pra vocês, eu acho que é isso, sabe? O Campeonato Brasileiro, ele pede referências, ele pede individualidade. E se o Atlético não entregar, ele vai sair atrás e ele já tá atrás, né? Então, assim, a lesão do Vitor Roque foi trágica. O Vitor Roque era essa nossa referência, o Vitor Roque era esse cara diferente. E os substitutos, eles foram sendo minados ao longo do caminho. O Vitor Beno faz um campeonato excelente, o Pablo teve um momento muito bom. Mas também são jogadores que não tão conseguindo dar conta do recado pela questão física. É uma merda, mas é a realidade. Enfim, acho que é isso que eu posso trazer pra vocês. Daqui a pouco começa a live do jogo. E que a gente veja uma grande atuação do Fernandinho. Que a gente veja uma grande atuação do Fernandinho. Tamo junto, é nóis.